Devemos começar? Sabe como você pega as fotos pra descarregar e não tá boa? Pois é, videozinho rápido. Eu vou te mostrar como você consegue mais destaque no seu assunto usando uma técnica bem simples no Lightroom. Vamos lá? Beleza, então me acompanha aí. Eu tô no Lightroom aqui com uma foto já editada. Eu vou apagar o efeito pra você ver e vou começar de novo. Essa é a minha foto editada. Eu fiz a edição de pele já, fiz tudo no Lightroom. Porém no final da edição eu fiquei com uma impressão assim um pouco ruim em relação à tonalidade da foto. Me dá a impressão que ela tá muito flat e muito toda na mesma tonalidade. Eu quero aumentar o destaque no rosto do bebê pra que ele se torne mais atrativo ao olhar humano. Eu vou usar o filtro radial. Filtro radial é uma forma de você aplicar um efeito a uma área da fotografia sendo esse efeito aplicado dentro do círculo que você vai desenhar ou fora do círculo. Você escolhe isso através desse checkbox aqui. Quando você clica no inverter ele aplica dentro do círculo o efeito que você vai ajustar. E se você não clicar no inverter, que é o meu caso aqui, ele vai aplicar o efeito fora. Uma outra coisa importante antes de começar é você ter certeza que você começa sempre com a difusão em 100. Isso garante que a borda do círculo que você vai desenhar pra aplicar o efeito seja mais suave ou mais dura. Vou criar um novo efeito pra mim aqui no filtro radial. Vou dar duplo clique aqui em efeito pra garantir que todos esses ajustes sejam zerados. E agora eu vou começar a desenhar o meu círculo aqui em volta do rosto do bebê. Tá, eu acho que esse tamanho aqui tá bom. Basicamente eu tenho que desenhar um círculo oval porque a área do rosto do bebê forma uma área oval. Eu tô satisfeito com isso daqui. Agora eu vou começar a fazer os ajustes. Repara, não clica no OK aqui agora. Eu vou começar a aplicar os ajustes agora. Exposição. Eu vou reduzir um pouco da exposição. Acho que tá bom por aqui. Vou aumentar um pouco do contraste. Por volta de 20, 23 tá bom aqui. Saturação. Pra garantir mais saturação aqui nessa área de fora que tava um pouco sem graça. E agora eu vou garantir que o efeito não entre no rosto do bebê. Eu posso clicar aqui em mostrar sobreposição de máscara. Ou eu posso usar a tecla de atalho O. Eu consigo visualizar aonde o meu efeito tá sendo aplicado. E eu consigo ver aqui claramente que ele tá entrando no rosto do bebê. Vou então reduzir a difusão. Quando eu reduzo a difusão eu faço com que a marca do círculo que eu desenhei se torne um pouco mais dura. Nesse caso é desejável. Eu não quero chegar lá no zero. Se eu chegar no zero vai ficar marcado assim. Vai ficar uma marca desse jeito, horrorosa né. Então eu vou ficar aqui por volta de 55, 60%. Acho que 60%. E vou alargar um pouquinho também essa marca oval que eu fiz aqui nessa elipse. Pra que eu tenha certeza que o efeito não tá entrando muito no rosto do bebê. E tá sendo transicionado suavemente da área do efeito pra área do não efeito. Letra O aqui pra dar uma visualizada. Beleza, tô satisfeito. Clico aqui. O mesmo efeito pode ser aplicado na outra foto também. Eu deixei separado uma outra foto aqui. Mesma coisa. A foto só bonitinha. O bebê muito legal. Fiz edição de pele aqui. Vou aplicar o filtro radial. Dessa vez um pouco mais rápido. Cliquei em novo. Duplo clique em efeito. Verifico aqui embaixo se inverter não está marcado. Verifico a difusão tá em 100. Desenho o meu círculo aqui. Repara que já tem outros ali né. Que eu já fiz outros efeitos. Por isso que é importante sempre ter certeza do novo aqui. Cada marquinha dessas aqui. É um efeito que foi previamente aplicado. Usando o filtro radial também. Vou fazer o controle que eu quero. Vou reduzir a exposição. Repara que tá aplicando também no rosto do bebê. Eu já vou ajustar isso. Vou aumentar o contraste aqui. Por volta de 20. Igual eu tinha feito na outra foto. E vou aumentar a saturação também. Ok. Beleza. Vamos ajustar agora o rostinho do bebê. Pra gente garantir que não vai invadir o rosto do bebê. Marquei a máscara de sobreposição. Reduzo aqui. Beleza. Tô satisfeito agora. E dou uma olhada no efeito. Tô satisfeito com o efeito. Eu gosto muito de olhar aqui nessa miniatura também. Que me dá uma visão geral da foto. Uma outra coisa que eu costumo fazer. É sair um pouquinho quando eu termino. E voltar de novo depois. Pra ver se tá legal. É isso que eu queria te mostrar. Filtro radial no Lightroom. Pra você dar o destaque que você quer. Na área da foto que você quer. E ao mesmo tempo tirar a atenção das outras coisas que não interessam. É isso. MarcosTavaresPoto.com.br Tchau.